Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felp, eu tenho 20 anos, faço faculdade na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e o Estudar Fora me convidou para falar com vocês sobre a rotina de application. Como é que é a rotina de alguém que está se candidatando para os Estados Unidos, para uma faculdade de fora, e ao mesmo tempo, talvez, também fazendo o Enem, os vestibulares. Mas, no meu caso, eu fiz o processo de application, o famoso application, em 2018, junto com o meu terceiro ano de ensino médio, e junto com o processo do Enem e dos vestibulares. Então, nesse vídeo eu vou explicar como é que foi que eu naveguei todo esse processo, e explicar também o processo em si, para quem não conhece. Então, bora lá, vem comigo e fica até o final do vídeo. Bom, eu peguei aqui no caderninho todas as datas de 2018 importantes, relevantes, voltei atrás nos e-mails, abri realmente o baú para entender como é que foi o meu 2018, esse ano que eu fiz o application, e para tranquilizar também algumas pessoas, eu não sabia mesmo que eu ia fazer o processo de candidatura dos Estados Unidos até março, abril desse ano. Então, eu decidi que eu ia fazer mesmo durante essa época. Eu falei com os meus pais, decidi que a gente ia fazer, ao mesmo tempo que eu ia também tentar o Enem e o vestibular brasileiro, para ter as duas opções, para eu poder escolher depois, caso uma das duas não desse certo. Eu decidi mesmo por aí, março, abril, e comecei a montar o que a gente chama da College List, a lista de universidades que eu queria me candidatar. Ali você começa a pesquisar, a fazer muita pesquisa, estudo das faculdades, quais você quer realmente se candidatar, quais fazem sentido para você, quais oferecem bolsa, quais não. Pesquisar vídeos como esse no YouTube, Então, que bom que você está aqui, e já se inscreve no canal do Estudar Fora, para você receber tantos outros vídeos que eles produzem sobre o Application. Fazendo tanta pesquisa, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda durante esse processo, e foi em maio daquele ano que eu decidi aplicar para o PrEP Estudar Fora, que é um processo para você conseguir assessoria da Fundação Estudar, para você aplicar e estudar nos Estados Unidos, o que era uma coisa que eu precisava muito, então eu fiz, e ainda bem que eu fiz, porque eu não passei, eu reprovei no PrEP Estudar Fora, e agora eu estou aqui. Mas, por causa do PrEP, eu fui chamado pela Apply, que é uma assessoria parceira da Fundação Estudar, para ser bolsista lá na mentoria também, que eles oferecem para o Application. Eu fui chamado pela Apply em julho daquele ano, então eu tinha basicamente de julho até o final do ano, que é basicamente ali a data final das Applications das Universidades, para organizar todo esse processo. Eu vou explicar mais ou menos como é que foi essa minha rotina. Eu peguei os cinco grandes componentes que tinham na Application, que são basicamente as provas padronizadas, você vai fazer ou SAT, ou ACT, você vai fazer as essays, que é uma grande parte da sua Application, as suas redações pessoais, criativas, para expor quem você é para alguém que não te conhece. Então tem que ler aqueles textos e entender os seus interesses, as suas paixões, os seus valores, a sua personalidade, sem te conhecer. Também tem as cartas de recomendação dos seus professores, orientadores, diretores, pessoas da sua escola que vão te recomendar e escrever sobre você. O seu boletim de notas da escola, ou seja, o seu relatório de notas durante o nono ano do ensino fundamental, e o seu ensino médio, onde você vai mostrar como é que você foi na escola durante esses quatro anos. E por último também, uma prova para demonstrar proficiência em inglês, que pode ser tanto o TOEFL quanto o IELTS, quanto também o Duolingo English Test, agora que várias universidades aceitam também. Como é que eu dividi o meu tempo a partir dali para cumprir com esses cinco grandes componentes? Em julho, quando eu fui chamado pela Play, eu estava de férias da escola, então eu aproveitei esse tempo para poder fechar a minha College List, a minha lista de universidades que eu queria me candidatar. E aí, já sabendo a lista, você sabe exatamente os requisitos de cada uma, quantas redações você tem que fazer para cada uma especificamente, quais que aceitam, por exemplo, o Common App, que é a plataforma que você pode enviar uma só application ou quase o mesmo formulário para várias universidades, quais não, o MIT, por exemplo, você tinha que fazer por uma plataforma só deles, então é diferente, e decidir ali quais iam ser as faculdades, quais os requisitos que todas elas juntas, combinadas, precisavam para eu poder fechar o processo. E aí, eu defini datas para esses cinco componentes. Eu fui pedir para a minha escola o meu relatório de notas, avisar que eu ia fazer esse processo de application, pedir para alguns professores já pensarem em cartas de recomendação e já irem planejando escrever essas cartas até o final do ano. E isso já vai tirar das suas costas dois dos cinco componentes que eu mencionei, só vai sobrar a prova padronizada para você fazer, a prova de proficiência em inglês e as suas essays. Depois que eu fechei a college list, as minhas aulas do terceiro ano voltaram em agosto, eu comecei a me preparar para as provas. Eu tinha que fazer a prova do TOEFL, que eu queria fazer de proficiência em inglês, e a prova do SAT para a prova padronizada, né? No caso, eu escolhi o SAT porque eu não queria fazer o ACT com ciência. O ACT cobra inglês, matemática e ciência, uma parte, e eu não queria envolver ciência. Eu achava mais fácil querer fazer só inglês e matemática, então eu escolhi fazer o SAT. Mas vale a pena estudar qual prova vai servir melhor para você, ou se não, até fazer as duas, porque você pode escolher a maior nota ali. Eu decidi fazer o TOEFL em setembro e o SAT em outubro. Assim, eu podia focar em uma prova por vez e ter ali um mês dedicado só para aquela prova. Então, eu me inscrevi para o TOEFL do dia 12 de setembro de 2018 e me inscrevi para o SAT do dia 6 de outubro de 2018. Durante agosto, eu já fui começando a escrever algumas essays, mas foquei em estudar para o TOEFL. Fiz bastante simulado, testei como é que era a plataforma da prova online, né? Fiz várias formas de prática da prova, assisti vários vídeos do TOEFL também, e com isso fui me preparando para a prova do dia 12 de setembro. Fiz a prova do TOEFL e assim que eu terminei a prova, eu não me senti bem, achei que eu não tinha ido bem, mas eu falei, tudo bem, se precisar, dá para fazer de novo, não tem problema. E virei a página e comecei a estudar para o SAT, que eu tinha que fazer em outubro. Então, eu comecei a estudar para o SAT, fiz vários exercícios também, vários practice tests que eles disponibilizam também para o SAT, li um livro inteiro do SAT sobre truques, dicas e práticas para você fazer essa prova. Eu fiz o SAT dia 6 de outubro e eu pensei, se não der certo, se não der uma boa pontuação, eu ainda posso refazer em dezembro. Essa era a minha lógica, eu ainda posso fazer pelo menos mais uma vez antes de acabar o processo. Graças a Deus, não precisei, minha nota foi boa o suficiente para eu falar, tá bom, vou usar essa nota para as faculdades, mas é sempre bom ter um espaço para você poder fazer a prova de novo, se precisar, porque é uma vantagem do SAT e do ACT, diferente do Enem, que você pode refazer mais de uma vez e usar a sua melhor nota. Durante esse tempo, como eu falei, eu já estava começando a escrever as minhas essays, comecei a escrever as principais essays, então, por exemplo, o Personal Statement, que é aquela essay que aparece para todas as universidades do Common Application, é uma grande essay que você vai ter que fazer, porque ela aparece para todas ali do Common App. Eu decidi fazer Early Application para a Georgia Tech, que era uma faculdade que eu queria muito, então, eu apliquei para a Georgia Tech no dia 14 de outubro de 2018. Eu já tinha as essays feitas, já tinha feito o SAT e o TOEFL, essas notas já recolhidas, e mandei, fiz o Early Application para ter uma chance um pouco maior de entrar na faculdade, mesmo com menos tempo de preparação para as essays e tudo. Durante o resto de outubro e novembro, eu realmente foquei nas minhas essays. Eu me dei tempo de focar no TOEFL durante agosto, eu me dei tempo de focar no SAT durante setembro, e agora era hora de realmente focar nas essays. Eu tinha feito Georgia Tech, mas eu precisava fazer muito mais essay para todas as outras faculdades, literalmente, que eu ia me candidatar. Durante esse tempo, foi muito bom para escrever, pensar mesmo no que eu queria falar, como é que eu ia falar, como é que eu ia causar uma boa impressão de mostrar quem eu sou. Não é uma questão de mentir, ou uma questão de colocar alguém que você não é, mas é uma questão de como é que é a melhor forma de eu mostrar quem eu sou para essas pessoas. Eu estava na escola nessa época, né? Eu estava tendo aula do terceiro ano do ensino médio ainda. Eu tinha aula durante a manhã, até, normalmente, 1h20, 1h30 da tarde. Mas uma estratégia que eu usava para equilibrar as duas coisas era tentar ao máximo usar e aproveitar o tempo da aula da manhã para tirar todas as minhas dúvidas, focar mesmo na escola e focar no ENEM, nos vestibulares, e quando eu chegar em casa, eu poder me dar o luxo de desviar a atenção e realmente focar nas essays e no processo de application dos Estados Unidos. Em novembro, eu fiz o ENEM. Foi uma loucura de nervosismo e intensidade, mas tudo bem. Aquela semana era a semana do ENEM, eu fiz bem menos coisas do application ali, mas assim que passou o ENEM, eu podia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Eu fui de novo e fui intensificando o processo das essays para terminar tudo, cobrando os professores para me enviarem as cartas de recomendação, cobrando a escola para me enviar o relatório de notas assim que eu me formei para eu poder ter todas as minhas notas e enviar ali no final do ano. Finalmente, em dezembro, quando tudo já estava mais tranquilo, eu enviei as minhas applications, os formulários para todas as universidades. A maioria foi em dezembro, logo antes do Réveillon, da virada, mas algumas ainda foi um pouco depois. Inclusive, em Michigan, a que eu estou, eu enviei no dia 11 de janeiro. Só depois, fui receber os resultados da application, normalmente em março, mas no caso de Michigan, eu recebi o resultado um pouco cedo, foi o dia 2 de fevereiro, o que eu achei interessante, um e-mail bem aleatório, mas eu fiquei muito feliz e fui decidir só depois, em maio mesmo, qual faculdade eu queria ir entre as brasileiras que eu tinha passado. e aqui nos Estados Unidos e decidi vir para a Universidade de Michigan, que é onde eu estou hoje. Estou muito feliz com essa decisão e realmente, na época, parece ser um monte de coisa que não vai dar certo e porque você é reprovado em uma e passa em outra, você não sabe se esse é o futuro certo para você. Mas o que eu quero dizer é que às vezes não tem escolha errada. A escolha que você fizer vai ser a sua escolha e você vai traçar a sua trajetória, o seu caminho, que é só seu e vai ser incrivelmente seu, não importa qual faculdade seja. Espero que esteja tranquilizado um pouco vocês, espero que esse processo de application seja o mais suave e tranquilo possível. Para isso, já se inscreve aqui no canal do Estudar Fora para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Eles têm sempre dicas muito valiosas que eu mesmo usei naquela época. Então, espero que vocês consigam acompanhar e ganhar muito a partir do canal e de várias outras oportunidades que tem aí na internet para você aprender sobre o processo de application. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Um beijão e até a próxima!